Música Muito boa tarde a todos, bem-vindos ao Figueiro da Foz e a mais uma edição do BKFM Somni para iniciar esta apresentação chamo-me o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Figueiro da Foz aqui para dar as primeiras palavras É um privilégio poder-se frutar desta equipa tão diversificada e com tanta amplitude em termos nacionais e internacionais para anunciar esta diversidade O RFM Sunfest é um motivo de grande orgulho para o Figueiro da Foz Isto, enfim, está-me crescendo começou, é a terceira iniciativa em termos de adesão e em termos de espectadores já hoje tem um grande impacto a nível nacional e até a nível internacional nós tivemos consciência desde a primeira hora que este evento poderia atingir uma dimensão significativa e hoje percebem bem porquê principalmente os que ainda não tiveram o privilégio de desfrutar desta paisagem e olham para o recinto poderão perceber que efetivamente é o local certo para fazer este Sunset Muito obrigado a todos por terem vindo e não é preciso grandes palavras para dizer, para mostrar a razão pela qual nós estamos felizes por fazer o RFM Somni aqui basta olhar lá para fora nesta altura estamos quase na altura do Sunset e o cenário é magnífico, é espetacular mas para além de um cenário espetacular de condições naturais únicas que temos aqui na Figueira da Foz a RFM também está muito feliz por poder contar com o apoio das entidades locais e oficiais que connosco nos têm levado a crescer o RFM Somni vamos para a 4ª edição o maior Sunset de sempre este ano conta com grandes nomes no cartaz hoje vamos anunciar aqui os 3 primeiros nomes há sempre um telemóvel que toca vamos anunciar aqui os 3 primeiros nomes para a edição deste ano antes de vos anunciar os 3 primeiros nomes confirmados para o RFM Somni deste ano gostava-vos de dizer que para a RFM é muito gratificante ver a marca Somni a crescer ano após ano e ela está a crescer tanto que vamos lançar brevemente no próximo mês de Abril uma compilação de música de dança eletrónica chamada RFM Somni o maior Sunset de sempre são apenas algumas das coisas que nós estamos a fazer o próprio RFM Somni este ano vai crescer ainda mais relativamente aos anos anteriores mas antes ainda de... isto é para alimentar a curiosidade antes ainda de anunciar os primeiros nomes confirmados para este ano gostava de chamar aqui para junto de mim os outros DJs RFM que estão confirmadíssimos para o RFM Somni deste ano que é o João Reis, o DJ Rich e o André Eriques venham até aqui por favor irão atuar também no RFM Somni deste ano para além destes meus colegas o André Eriques faz as manhãs da RFM o café da manhã da RFM com a Joana, a Mariana, o Wilton e o Rui Unas neste momento o Silêncio foi para ver se não tinha esquecido de ninguém não tinha esquecido de ninguém e por isso estou em condições de anunciar não vou ser o anunciar, vamos ver o vídeo e aí 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 3 grandes nomes confirmados já para o RFM Somni deste ano Niki Romero, um DJ que está no oitavo lugar da tabela da DJ Mag o top da DJ Mag que todos os anos faz, é o top dos melhores DJs do mundo está no oitavo lugar Dab Vision, uma dupla de DJs holandeses que está em grande crescimento e também nesta tabela com muito orgulho para nós portugueses Cura, que está aqui connosco e quem é o chão para nós portugueses Dizer primeiro que tudo que é um grande orgulho de estar novamente aqui presente neste cartaz já estou estado em 2.13 neste mesmo espaço não nas mesmas condições do que agora e na altura pronto, foi uma aposta realmente do festival e tenho que agradecer por isso que foi muito bem e teve um grande impacto na minha carreira neste momento estou de volta os primeiros nomes apresentados como disse o António Niki Romero, os da Vision e eu e é uma grande maneira de começar Niki Romero como todos sabem é um dos artistas mais pedidos a nível nacional pelas redes sociais mesmo bloco em bloco é um dos artistas mais pedidos e como não poderia deixar de ser a organização que responda àquilo que as pessoas mais pedem dentro daquilo que é possível também e também os da Vision penso também que é uma boa aposta são uma dupla de DJs holandeses que está a crescer muito foram considerados pelo Axl que a gente bem conhece é um dos seus produtores preferidos fazem parte da Spinning Records que é uma das maiores editoras do mundo e portanto fazem as delícias daqueles que gostam de um auso mais vocal mais sunset que se enquadra perfeitamente com o evento falando um bocadinho de mim eu não quero falar assim muito na terceira pessoa mas pronto dizer que novamente tem um grande orgulho e vou preparar uma atuação especial para o dia em que for alunhar porque não há bem certezas e não se pode confirmar a esse nível mas de qualquer maneira dizer que estou muito impusiasmado e que espero que seja um grande sucesso se nos outros anos foi o que foi a nível de público este ano será sobretudo será com certeza maior e melhor portanto espero que compareçam todos Obrigado Ora dizer-vos mais algumas palavras sobre esta edição de 2015 do Somni na Figueira da Foz há vários itens que queremos realçar o primeiro é a internacionalização do evento dizer-vos que tomámos um conjunto de medidas de forma a que ele, ele e o evento o Somni saia de Portugal e chega ainda a mais locais e a mais países isto porque continuamos a achar que o Somni é uma experiência única num areal extraordinário com as características que este tem na Figueira da Foz no centro do país com excelentes acessibilidades e obviamente com um conteúdo também que é ímpar em toda a Europa porque não tem uma praia destas não tem um conteúdo e um espetáculo como este que a RFM aqui apresenta daí que estão criados os pressupostos para nós podermos então alavancar o evento em termos internacionais há um reforço do valor publicitário lá para fora de 20% o que significa que iremos aportar ainda mais para além de Espanha está aqui ao lado a Figueira é também um destino já com bastante implementação em Espanha mas para além de Espanha França, Bélgica, Holanda e Alemanha obviamente que este investimento é feito maioritariamente no digital mas também, por exemplo, a parceria com a estação oficial do Somni, a MTV ajuda a esse posicionamento internacional e parceria com o Turismo do Centro que também este ano tem como um dos objetivos essa internacionalização dizia eu da internacionalização há também uma novidade nesta edição de 2015 o Somni passou a ter um site dentro do site da RFM o que significa que passamos a ter outra plataforma para divulgação de um conjunto de conteúdos sejam eles logísticos, artísticos ou outros que vão encontrar já se encontra a esta hora online esse site do RFM Somni falei-vos da internacionalização e do site gostaria agora também de vos falar de uma coisa que para nós é cada vez mais importante e que tem a ver com a experiência do Sunset aqui na Figueira e tem a ver com a melhoria dessa experiência e a nós, entidades promotoras e produtoras do evento é determinante que isso aconteça ou seja, uma maior facilidade nos acessos um ainda melhor som em todo o recinto um desenho de luz e de efeitos especiais ainda com uma grandiosidade maior vamos ter este ano ao lado do palco ecrãs que vão permitir que ainda seja mais espetacular essa experiência também uma maior diversidade na alimentação uma maior quantidade de WCs uma iluminação geral do recinto melhorada e há também um aumento da zona VIP bem como do próprio recinto que crescerá um bocadinho apenas ficará no limite daquilo que poderá ser do recinto no geral ele vai ficar um pouco isto é uma facilidade porque olhamos para aqui e vemos o recinto um pouco na linha paralela desta passadeira talvez mesmo em consonância com o relógio e portanto cresce um bocadinho a norte dizer-vos que em relação aos bilhetes eles mantêm vigorosamente o mesmo preço do ano passado em venda antecipada até 31 de maio estão até alguns cêntimos mais baratos isto contando com o desconto que o ano passado havia e também a partir deste momento já ficam disponíveis esta venda antecipada acontecerá até dia 31 de maio pretendemos que o evento continue acessível sabemos que ele está um bocadinho fora do preço normal deste tipo de conteúdos mas é uma característica do Somni começou há 4 anos e nós não gostaríamos de mudar essa característica e portanto da nossa parte continuamos a fazer um esforço para que o preço dos bilhetes se mantenha acessível à grande maioria daqueles que querem viver a experiência connosco aqui na Figueira da Foz o cartaz completo será anunciado até dia 24 de março portanto até lá anunciaremos todos os nomes que estarão aqui na Figueira da Foz dizer-vos que estamos agora disponíveis para perguntas e que é para nós com muito gosto que o Grupo R.com voltou a estar na Figueira e a assinar com o Sr. Presidente da Câmara Municipal este protocolo que nos permite manter o evento nos próximos 3 anos meus senhores e meus senhores há aqueles que vieram de Lisboa há aqueles que vieram de Coimbra nós da Figueira muito obrigado e logo a seguir às perguntas temos todo o gosto em partilhar com vocês alguma bebida para podermos festejar este momento muito obrigado quíquemos a passar excluir o sombra o sombra o sombra o sombra o sombra o sombra